Não se admire se um dia um beijo a flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e parti Fui eu que mandei um beijo que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Se um dia eu sei se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caía no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo é doce Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo é doce gado pela estrada, mas o que eu posso fazer? 에 consigo Decaso Alayalaya Alayalaya Alayalaya